Antes de aprender a tocar, é preciso fazer o próprio instrumento. Pedaços de taboca, uma madeira típica do nordeste brasileiro, é a matéria-prima para a confecção de um pífano. Um instrumento semelhante a uma flauta transversal, feito de forma artesanal. A gente colhe esse material a taboca lá no interior. Como é uma vara muito grande, estão divididos em vários gumes, a gente separa, secciona alguns dos gumes, a gente deixa um tampado e o outro aberto para sair o som. O som é inconfundível, mas intenso e estridente. Os pífanos vieram da Europa Ocidental, eram muito comuns em bandas militares. Um instrumento considerado um dos mais simples, tem apenas sete furos e eram muito utilizados por comunidades indígenas. Aqui em Teresina, nós encontramos uma das mais fortes expressões da cultura regional do país, as bandas de pífano. E quem pensa que tocar esse instrumento é uma tarefa fácil, se engana. É difícil, porque é um instrumento que requer muito trabalhar, muita respiração, a embocadura, porque no início eu não fico tonto. Você está vendo a dificuldade que eles estão sentindo. O que antes era transmitido de forma oral entre as gerações, agora virou disciplina para alunos de escolas públicas. Aqui, as crianças são apresentadas ao universo musical através de um instrumento considerado primitivo, único. É uma experiência muito boa e a gente aprende um novo estilo de música. Jornal Cidade Verde desta terça-feira fica por aqui.